Quem nunca foi Quem nunca foi É a capital do forró É por isso que Caruaru É a capital do forró Bonito pra você ver Na noite de São João Quem vem pra Caruaru E longe vê o clarão O céu fica colorido De tantos foguetes e balões Se você quiser dançar forró Pra tem pra mais de quinze palhações A dança termina de manhã Bigode da mão em cocô É por isso que Caruaru É a capital do forró É a capital do forró É a capital do forró É por isso que Caruaru É a capital do forró É a capital do forró É a capital do forró É por isso que Caruaru É a capital do forró E é mesmo Não é meu amigo Ferinha É a capital do forró É a capital do forró Já tem milho verde na feira A terra de beijo é molhada O velhão carregou pra camar O menino ajeita a ronqueira A moça faz um vestido novo A velha fissa fogueira A errada de lá sai pela rua Não deixa o baião minuto só É por isso que Caruaru É a capital do forró É a capital do forró É a capital do forró É por isso que Caruaru É a capital do forró É a capital do forró É a capital do forró É por isso que Caruaru É a capital do forró Bonito pra você ver É na noite de São João Quem vem pra Caruaru De longe veio o clarão O céu fica colorido De tanto foguetes e balões Se você quiser dançar forró Lá tem pra mais de quinze palhações A dança termina de manhã Bigode na mão e cocó É por isso que Caruaru É a capital do forró É a capital do forró É por isso que Garuaru é a capital do forró É por isso que Garuaru é a capital do forró